Você acabou falando sobre João Gomes e recentemente João Gomes vinha sofrendo algumas críticas pelo seu estilo musical, onde algumas pessoas falam que ele não canta muito, não vindo só de algumas pessoas, mas tem várias pessoas em si que falam que João Gomes não canta, não tem presença e tal. Qual a sua opinião sobre essas pessoas que criticam tanto João Gomes pelo jeito dele cantar e pelo aquilo que ele é, porque nós sabemos que ele é um cara simples e bastante humilde, é o que ele mostra nas redes sociais. Qual a sua opinião, você como produtor musical e como, eu vou citar aqui, que você pode também até ser fã do cantor, o que você acha disso tudo? Cara, o que eu vou falar aqui vai merecer um corte depois pra tu colocar no teu canal. Veja bem, eu cheguei até a escrever a respeito de um comentário infeliz que um blogueiro sertanejo fez em relação ao João Gomes, onde a atitude dele não foi jamais fazer uma crítica construtiva ou algo construtivo ao artista. Mas sim desmerecer, talvez, por recalque, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é difícil, Emerson, pra fãs de outros gêneros, principalmente gêneros que estão muito atrelados ao forró, entender e aceitar que um cantor de 18 anos, que é o caso do João, que surgiu há dois meses praticamente, tá batendo as paradas no Brasil. Hoje, das quatro músicas mais tocadas no Spotify, João tem três. Então, se eu não consigo aceitar, o que eu faço? Eu critico, eu vou procurar, na minha opinião, algum erro daquele cantor pra botar nas redes sociais, claro, com a intenção de surfar no hype, né? Que surfar nessa onda de João Gomes que tá tomando conta do Brasil. Então, é difícil você aceitar que um cantor de 19, 18 anos, que surgiu há dois meses, tá batendo em um sertanejo aí que tem aquele voizeirão que tá há 10, 15 anos no mercado. Então, pra quem é fã de outros gêneros, eles não aceitam tanto, isso eu não tô generalizando, mas chegar um ponto de um blogueiro, um cara que é influente, que inclusive eu sigo esse cara, chegar e fazer um comentário infeliz desse, sem objetivo nenhum, Então, a não ser atacar o cantor e expressar a sua, talvez, indignação, a sua inconformação, então, pra mim, é um recalque, pra mim, é uma inveja, uma não aceitação sobre isso, sobre o João. Mas, na sua opinião, o porquê mesmo que João Gomes vem fazendo sucesso, você acha que é pelo talento musical, ou ele vem mais abraçando o público pela questão da humildade e simplicidade dele, ou você acha que é os dois juntos? Cara, são muitos fatores, mas eu vou aqui destacar dois que tem a ver com o que você falou sim, né? A música, ela não é só talento, a música, ela não é só investimento, a música não é só você formar aquele artista e deixar ele pronto pra um mercado. A música, ela tem algo que supera tudo isso que eu falei, que é a verdade que você canta, a verdade com que você se expressa na canção, e o João, ele tem muito disso. As músicas dele falam muito da verdade dele, da verdade com que ele vive, e ele expressa muita essência, humildade e simplicidade. Eu assistindo alguns vídeos do João, às vezes ele parece aquele menino que ganhou um brinquedo, quando o cara faz uma pergunta a ele, eu tava assistindo esses dias num canal, o cara perguntou quem era fulano e tal, e se criando na vida dele, e ele se emocionou e ele não soube reagir, assim, o jeito dele, ele não tem essa experiência, então ele acaba passando uma simplicidade, uma humildade muito grande pra aqueles que o acompanham, né? Então esse é um dos fatores, a verdade que ele expressa através das suas moscas, né? Não é igual alguns cantores aqui, nunca soube o que é montar no cavalo vaquejado e chama fulano vaqueiro, mas aí a vida do cara não condiz com o sobrenome dele, com aquilo que ele quer passar pra o público. O João não, o João, ele tem muita essência daquilo que ele canta, ele tem muita verdade daquilo que ele canta. Então é um conjunto de fatores de verdade, essência, humildade, né? E com as pessoas certas também, né? A gente vê que tem um time muito experiente por trás dele, que toda carreira tem que ter uma pessoa experiente pra administrar, pra investir. É claro que o João, ele, o sucesso dele foi muito orgânico, mas chega um momento na carreira de qualquer cantor, por mais natural que ele seja, que tem que ter um investimento. Então a Top Eventos foi a empresa que investiu em João, na pessoa do Geovane e tantos outros. E aí foi um conjunto de fatores que fizeram o João ser esse sucesso que tá hoje. Exatamente, até gostaria de ressaltar e mandar um abraço aí pra toda a galera da Top Eventos, porque assim, a galera da Top Eventos sempre apoia a gente aqui no canal, então muito bom.